Olá, minhas bonitas, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, tá? Coraçãozinho pra vocês. Esse é o primeiro que eu tô dando, porque vai vir um monte aqui que eu vou mostrar. Antes de mais nada, eu sou Ivanilde, tá? Quem não me conhece, eu sou Ivanilde, responsável pelo canal Ivanilde Crochê, tá bom? Bom, eu fiz o passo a passo do lugar americano retangular, né, com o coração no fio conduzido, e eu falei que tinha pegado uma encomenda, e comentei com vocês durante o passo a passo que eu iria trazer um vlog, né, quando eu tivesse terminado, que já era pra não ter terminado já, mas parei pra fazer a videoaula do centro de mesa, parei pra fazer videoaula da passadeira, já gravei a metade da videoaula da passadeira retangular também, né, e tive que fazer outras coisas aí, enfim, finalizei, e vim mostrar aqui pra vocês. Peço a você que não é inscrito, se inscreva, vem chegando agora, né, e não é inscrito, se inscreva, deixa o seu comentário, ativa o sininho pra tu mandar as notificações, deixa os seus comentários, que é muito importante pra mim, é importante pro canal também, né, se for crítica, pode ser, a gente tem que saber se adaptar a sua crítica, né, desde quando ela seja bem colocada, claro, né, mas as críticas reconstrutivas, né, que servem pra gente evoluir cada vez mais pra melhor. Então é isso, se você gostou, deixa o seu comentário, o seu joinha, se você não gostou, fazer o quê, né, mas eu espero de verdade que todos vocês gostem, tá bom? Então vamos lá, o meu suplá ficou, meu suplá, lugar americano, né, olha que lindo, gente, um espetáculo, cada um uma cor diferente, né, minha cliente pediu assim, ela falou que queria no barbante, detalhes, ela falou que eu quero no barbante, cada um suplá, uma cor do coração. Falei, mas por que assim? Falei, quero assim que eu gosto muito, coloidei, falei, beleza, não tem problema, daí fiz, ela falou que queria no barbante, não queria, porra, se comprou um suplá não sei onde, não sei com quem, também não me interessa, porque ela disse que é mole, falou que é molengo, velho, né, ela disse que não queria daquele jeito, ela queria durinho, então assim, meu aqui não dá, não vou jogar aqui na bancada que não dá pra você ver, mas ó, gente, durinho, durinho, então, a base dele, eu fiz todo na agulha número 3, a base dele que eu falo é a partir dessa carreira aqui, aqui em cima, aqui embaixo, essa carreira aqui, até nessa aqui, essa é a base, então eu fiz as 6 bases primeiro, eu fiz 5 bases, a sexta já foi a que eu gravei, né, o passo a passo pra vocês, e a base ficou pesando, só a base ficou pesando 75 gramas, tá, medindo de largura 20 centímetros e de comprimento 28 e o suplá completinho ficou, deixa eu botar aqui, de largura assim, ó, de uma orelhinha, né, a outra ficou 35 de largura e de uma orelhinha do coração aqui embaixo até aqui em cima no comprimento, ficou 44, tá bom? E pesando, é, a gente se empolga durante a confecção, tem uns que a gente faz mais rápido, o ponto já fica mais solto, outro mais apertado, então o peso nunca fica assim igualzinho, né? O peso dele mesmo é 235 gramas, mas teve um que ficou com 237, outro ficou com 233, 234, não, 233 não, 234 pra lá, 234, 235, 237, e aí vai, o máximo foi 237, eles ficam nesse intervalo de 234 a 236. Então, assim, gente, tá aqui o primeiro, como eu já falei, barbante, a marca Polo, tá, número 6, aqui é barroco, mas não é barroco, é, da Círculo, é esse barroco aqui da, da Fial, olha, número 6 também, e ele é 12 perninha, ele não é 6 perninha que nem os outros fios, né, normal, ele é 12 perninha, e ele é uma espécie de barroco, essa cor é a cor 17 abóbora, né, eu achei que não ia ficar legal aqui em cima do cru, mas eu me surpreendi com o resultado, como vocês estão vendo, não sei se tá focando direitinho, tá, pra vocês verem, mas tá aí. É, digamos assim, aqui é 1 de 6, né? Olha o próximo, telha, essa cor aqui, cor 76, da Fial também, muito lindo, não sei se tá focando direitinho, mas é muito linda essa cor em cima do cru, então, tá, e tá aqui, é, o 2 de 6. Gente, eu apaixonava, cada, cada um, eu pudesse, eu não entregava, né, mas é encomenda, tem que entregar. Olha que lindo esse pink, é, da Fial também, barroco da Fial, esse aqui, é a cor 81 pink, tá, porque tem o barbante normal da Fial, esse aqui, ele não é assim um barbante, né, fala assim, barbante, colorido extra, mas ele, na verdade, ele é uma espécie de barroco, ele só vem 450 metros, só, tá, e não desbota, é um fio maravilhoso. Olha o pink, como ficou lindo. Aí o 3 de 6, tá, e aqui a Paixão, olha que lindo, vermelho, né, como eu falei, todos os suplá, os corações todos são linha da Fial, esse aqui, ó, é a cor 79, vermelho, certo, olha que lindo, 4 de 6. Gente, baba nesse bordô, olha que lindo, muito lindo demais, amei. É a cor 83, bordô, tá, muito bonito, eu fiz um centro de mesa, que eu usei esse bordô aqui da Fial, mas a base do centro de mesa era branco, ficou muito lindo, gente, ficou divino. Aí, ó, 5 de 6. E por último, meu céu azul, meu mar azul, amo azul, olha que lindo, gente, nossa senhora. Esse aqui eu não tenho, é, eu não tenho ele embalado, mas, não, eu só sei que é azul, que nem tá aqui o vermelho, a numeração e a cor, né, então a cor não tô, é, a numeração eu não tô lembrada, mas a cor é só azul que tem. Olha que lindo, tá? É esse aqui, é o desse coraçãozinho aqui, ó. E aqui, 6 de 6. Gente, apaixonada, em cada suplá, são cores maravilhosas, todos, todos são lindos. Deixa eu ver se eu consigo fazer aqui. Eu espero que vocês tenham gostado, tá? Compartilha esse vídeo, pra mais pessoas tá conhecendo. Não sei se eu vou conseguir fazer o que eu tô querendo, mas vou tentar. Olha, gente. Olha que linda. O amarelinho ficou perdidinho aqui atrás, tadinho, mas é muito, eu não consigo segurar tudo. Cada um mais lindo que o outro. Tá bom, meus amores? É, eu já tenho, eu vou deixar o link, tá? Aqui abaixo do, do, desse lugar americano. E vou deixar também o link do tapete, né, porque eu fiz primeiro o tapete. Olha, minha peça piloto foi esse aqui, esse mesmo azul aqui, ó. Esse aqui é barbante, é da Fial, barbante mesmo, Fial. E aqui o barroco da Fial, que é esse mesmo azul do suplazinho, olha que lindo. Tá? Abre perfeitamente também. Mas o da videoaula é esse aqui. É no fio bandeirantes, barbante, tanto a base como o coração. Vou deixar o link abaixo também, tá? Do, do, da videoaula do passo a passo aqui do tapete retangular, tá bom, meus amores? E é isso aí, gente, eu espero que vocês tenham gostado, tá? De mais esse vídeo. Compartilha, como eu já pedi. Certo? Certo? Deixa seu comentário, seu joinha. E se você não é inscrito, se inscreva. Ative o sininho pra você mandar as notificações, tá bom, meus amores? Pra vocês, pra vocês não perder nenhum vídeo que eu tá colocando aqui no canal, tá? E eu prometo que logo, logo, em breve, vou tá mais responsável em tá colocando mais vídeo, mais coisa, que eu tô meio atrasadinha. Mas é assim mesmo. Tô começando, como vocês sabem, né? Então, gente, aí eu quero mostrar pra vocês uma coisa que eu já ia esquecendo. É, dizer que, eu acho que eu não falei, eu fiz com a agulha número 3, tá? E eu quero mostrar a parte do avesso. Porque tem gente que tem curiosidade em saber como que fica atrás. Tá aí, ó. Tem como fazer pra não ficar mostrando muito assim. Porém, ao invés dele tá mostrando aqui atrás, ele vai ficar mostrando aqui, ó. O cru, o cru vai ficar, ó, mostrando aqui, ó. No telha, sabe? Ele mostra bastante. Desse jeito aqui ainda mostra, tem vez. Né? Mas, enfim. Essa é a parte do avesso, tá? A gente vai usar essa parte aqui, que é a que importa, né? A parte da frente. Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado desse passo a passo. É, perdão, desse passo a passo, olha. Desse vlog. E eu louvo e agradeço a Deus pela vida de cada um de vocês, tá? Que está aqui comigo, em companhia comigo. E eu tenho muitas novidades pra trazer pra vocês. Tanto no fio conduzido, como sem ser no fio conduzido. Porque eu tenho meninas aqui que gostam do fio conduzido, outras não, né? E é assim. E já tem outros que nunca tinham feito, fez aqui comigo e gostou do resultado. Eu louvo e agradeço a Deus por isso. E é isso, gente. Até o próximo vídeo. Um beijo pra todos vocês. Bem no coraçãozinho, tá? E que Deus abençoe a cada um de vocês.